Não te lembras dos dias passados Quando eras um pregador E a mensagem do evangelho Anunciavas ao pecador Não te lembras dos dias felizes Quando eras um filho de Deus Lutador, temente e fiel Herdeiro do reino do céu Pelo galardão da injustiça Pelo prêmio de balaão Deixaste o caminho da verdade E perdeste a tua salvação Depois de já teres escapado Do mundo vivo e da corrupção Depois de teres conhecido a Cristo Retornaste à condenação O teu estado é pior que antes Melhor que não tivesses conhecido Este caminho santo E agora te achares perdido Este modo é verdade o provérbio Que diz que o cão ao vômito tornou Tinha razão São Pedro ao dizer Que a porca lavada A lama voltou O espírito mau quando sai do homem Vai procurar pra si outro lugar Não tô achando o espírito diz Na mesma casa Eu irei voltar E a encontrando Varrida e adornada De outros sete se faz hospedeiro E o último estado Daquele homem Será pior do que foi o primeiro Não veio sobre ti Tribulação Grande demais para te derrubar Porque Deus jamais permitiria Provas que não pudesses suportar Não te lembras Não te lembras de que muitas almas Ganhaste com tua pregação Agora vês Essas almas salvas E tu seguindo Para a perdição Ainda é tempo De mudar teu rumo Hoje é dia De salvação A porta da graça Está aberta Jesus te espera Pra te dar Perdão Como o filho pródigo Voltou Volta agora A seguir a Jesus Quebra as algemas Da escravidão E toma de novo A tua cruz E toma de novo A tua cruz 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 Obrigado.